O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu em São Paulo a realização de uma reforma tributária ainda este ano. A defesa ocorreu em São Paulo, no lançamento da iniciativa Cresce Brasil, Mais Engenharia e Mais Desenvolvimento, feita pela Federação Nacional dos Engenheiros. Alckmin destacou que a reforma tributária é essencial para estimular a competitividade no país. Temos que fazer a reforma tributária. É possível esse manicômio tributário que nós vivemos. Vai tudo parar na justiça. A melhor profissão do mundo é advogado tributarista. É uma fábula o valor das ações e judicializa tudo. O objetivo do projeto Cresce Brasil é estimular ações e políticas públicas que visem ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social, além de buscar a geração de emprego e renda para a população. Alckmin afirmou também que é preciso evitar que a inflação siga acima da meta estabelecida pelo governo federal. Caso contrário, a população pobre será a mais atingida. Não pode voltar a inflação, porque a inflação não é socialmente neutra. Ela não é neutra. Ela tira do pobre o corpo rico, tira do pobre o corpo rico. Então, esse é o nosso desafio.